Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e hoje vamos a mais um tutorial sobre o Google Classroom, usando o e-mail educar. E hoje eu vou mostrar como criar uma atividade como pergunta. Então eu já mostrei como criar uma atividade comum, uma atividade com teste, que é usando o Google Formulário, e agora nós vamos ver como pergunta. Então, aqui como pergunta, eu posso ter uma pergunta só, qual o seu nome? E aí o boneco vai colocar aqui, João, vou deixar aqui como resposta curta. Ou eu posso deixar aqui a opção múltipla escolha. Então tu muda aqui, ou resposta, ou múltipla escolha. Múltipla escolha vai ser parecido com o formulário, só que a única diferença é que aí tu só pode criar uma questão. Ah, então eu vou botar aqui sim, não, não. E talvez. Você gosta do canal do professor Viegas? Vou botar aqui só do canal, né? É aquela hora que eu boto o meme. Não! Não! Você gosta do canal do professor Viegas? Sim, não, talvez. E aí você vai colocar aqui também a nota. Vou botar aqui, eu sempre estou colocando sempre das funções. Vou colocar aqui dois pontinhos, só. Ah, no caso de querer ir somando as notas. Ah, então aqui as mesmas funções. Você vai vir aqui, colocar o top que você quer. Vou botar aqui, escolher um que já existe. A trigonometria, a data. Aqui eu estou passando mais corridinho porque eu já mostrei no outro tutorial, né? Então é importante que vocês olhem os tutoriais anteriores, principalmente o primeiro que eu mostrei mais detalhes nessa parte aqui. E olha que está marcado aqui, os alunos podem ver o resumo da turma, ou seja, os alunos vão poder ver as respostas dos outros se eu deixar marcado aqui, tá? Então se a Maria vai com as outras, vai olhar ali e vai ver a maioria botou sim. Ah, então vou botar sim também. A maioria botou não. Então nem sempre é bom deixar essa opção marcada. Você pode desmarcar aqui, então não vai ficar aparecendo, tá? E você vai colocar lá perguntar. Então é a mesma coisa, eu posso programar essa pergunta para mais adiante, salvar como rascunho aqui, tá? A mesma ideia. Então aqui eu vou... Não quero mais, tá? Não quero mais fazer essa pergunta aqui, eu já vou descartar aqui mesmo, ó. Descartar rascunho, tá? Vou clicar ali e vou descartar rascunho, ó. Não ficou nem ali como rascunho, essa é a atividade como pergunta. Então hoje, como foi rápida essa parte, eu vou mostrar aqui também, então, como criar um material sem que seja como uma atividade, ou seja, não vai haver um lugar para o aluno postar alguma coisa. Vai só aparecer o material que eu quero disponibilizar para o aluno. Como fazer isso? Então hoje eu vou entrar aqui na turma 301, por exemplo, matemática. Então eu vou vir aqui em atividades e novamente eu vou vir em criar, né? Por que eu estou falando novamente? Porque eu já fiz outros tutoriais explicando anteriores a esse e é bom você olhar toda a sequência, tá? Então não vou repetir coisas que eu já falei no outro, eu vou mostrar só o que realmente eu quero nesse tutorial. Então eu vou vir aqui em criar e vou vir aqui, ó, em material. Aparece ali um livrinho, né? Algo do tipo assim. Vou botar aqui, então, vou botar aqui vídeo geometria. Aí escrevo ali as observações e vou vir aqui e vou anexar o vídeo. Então eu posso botar aqui, ó, YouTube, né? Eu posso escolher o vídeo que eu quero, né? Eu vou ter que ter um URL do vídeo, né? Ou aqui pesquisa direto no YouTube ou aqui com um link. E vou colocar adicionar, tá? Então aqui eu não acabei não escolhendo nenhum vídeo. Então aqui, ó, quando eu colocar para postar, programar, ele vai ficar para o aluno aparecendo só como material ali, esse aluno, ele só vai para, ele pode comentar ali e tal, tá? Ó, clicando aqui, ó, ele vai poder comentar aqui embaixo, mas ele não vai conseguir anexar um arquivo. Então, assim, claro, se você quer que ele anexe um arquivo, um trabalho, coisa, então você tem que criar como atividade, não como material. O material é só para você disponibilizar alguma coisa. Eu coloquei um vídeo ali, por exemplo, mas eu posso também colocar um arquivo qualquer, vamos supor que eu queira disponibilizar para ele uma imagem. Eu vim aqui, arquivo, uma imagem ou um texto em PDF. Vou pegar aqui esse triângulo aqui, ó, fazer upload. Ficou essa imagem aqui, o nome do material que eu quero disponibilizar e vou a mesma coisa lá, postar, né? Ou salvar, né? Ou programar. E vai ficar como ele vai poder visualizar ali a imagem, mas ele não vai conseguir editar. Não sei se vocês lembram, no outro tutorial que eu mostrei, tem uma série de opções aqui, editar o arquivo, visualizar o arquivo, baixar o arquivo. Nesse aqui não tem essa opção, vai aparecer só a figura ali, ó. O aluno vai clicar em cima da figura e ela vai abrir, ele vai poder ver. Ah, tá aqui o triângulo e tal, mas ele não vai conseguir fazer mais nada, porque está sendo postado como material. Sei. Então aqui a mesma coisa, né? Eu vou salvar como rascunho aqui o material. Ó, ficou ali como material para ele, ó. Tá? E aí, ó, eu vou... Eu não quero mais esse material aqui, eu vou vir aqui nos três pontinhos e vou excluir. Como reutilizar uma postagem? Tá? Então eu vou vir aqui em criar de novo. Reutilizar postagem. A última opção aqui, ó. Não sabia. Bom, aqui tem uma questão. De qual turma eu quero reutilizar a postagem? Então eu posso escolher a turma que eu quero aqui, ó. Ah, de repente eu quero reutilizar a postagem numa turma de primeiro ano, uma de segundo, eu não quero reutilizar todas. Então eu vou escolher aqui, ó. Por exemplo, da 213, aqui, ó. Seleciono ali e aí vai aparecer todos aqueles arquivos que eu já postei na turma 213. Aí eu vou clicar nele, né? Clica aqui, clica ali e vou reutilizar. Vai aparecer essa postagem lá na turma que eu tô dentro. No caso aqui eu tô dentro da 302, eu tô querendo compartilhar, né? O material que tava na turma 203. Claro que não tem sentido porque são anos diferentes, né? Eu tô criando pra mostrar pra vocês aqui, tá? Então eu vou reutilizar. Não vou criar aqui porque você sabe, né? As minhas turmas existentes. Então eu quero compartilhar agora dentro de um terceiro ano mesmo. Eu tô aqui na 302 e quero reutilizar a mesma postagem na 303. Então eu escolho a 303 ali. Ó, vejo que aqui na 303 eu já tinha duas. Eu tenho uma webconferência marcada, né? Eu já tenho duas postagens aqui, ó. Eu escolho qual delas eu quero reutilizar e vou ali em reutilizar. Vai criar a postagem lá dentro da turma 303. Então a função reutilizar postagem serve pra isso. Muito obrigado e até a próxima.